Olá, meus queridos irmãos, eu tenho um recado de Deus para compartilhar com vocês, que é Provérbios capítulo 29, verso 25, está escrito Quem teme ao homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu quero mencionar Davi, um jovenzinho, um adolescente, ele chega no vale de Elá, ele se depara diante de um homem de uma altura descomunal, 3 metros de altura, gigante Golias, E ele olha para o exército de Israel, acuados, amedrontados, e Saul, que era o homem que deveria representar a sua nação, que ele era o rei, ele estava na sua tenda, acuado, apequenado diante de um homem que afrontava o exército de Israel e afrontava Deus, e ele não fazia nada. E ele ainda oferece aos seus soldados o que enfrentar o gigante e vencer, vai ganhar uma grande soma de dinheiro e vai ser isento de impostos à família, e este homem vai ser colocado na maior posição de privilégio no exército de Israel. Israel seria um capitão, uma pessoa importante no exército, e não se apresentou ninguém, e Davi cai de paraquedas, ele leva a comida para os seus irmãos e se depara diante daquela cena patética de um homem afrontando a Deus e afrontando o exército de Israel. Mas Davi não temia o homem, Davi temia Deus, ele se coloca como voluntário, e como um homem que confia em Deus, não teme homem algum, ele perguntou o que vai ganhar um homem que detonar esse gigante. Davi vai casar com a filha do rei, a família vai ser isento de impostos, este homem vai ser coberto de riqueza e vai fazer parte da elite do exército de Israel. E Davi disse, esse gigante é meu, esse gigante vai me promover. E Davi viu oportunidade diante da calamidade. Os homens, o exército de Israel viu calamidade, mas Davi via oportunidade. E esse texto aqui fala, quem teme o homem, arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Davi estava seguro, porque ele confiava que Deus colocou ele no vale de Elá para representar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E Davi se voluntariou, e assim Saul entrega para ele aquela grande responsabilidade. Vá, represente Israel. E a Bíblia diz, amados, que o Senhor concedeu a vitória para Davi. E Davi, além de ter derrubado o gigante com uma simples pedra, ele cortou a cabeça do gigante com a espada. Então nós vemos, amados, esta verdade. Quem confia no Senhor não teme o homem. Aquele que confia no Senhor tem segurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu te desafio, se você está diante de empecilhos, se você está diante de problemas, em vez de você se sentir apequenado, em vez de você ficar tolido, amedrontado diante dos problemas, enfrente os problemas, mas creia que você vai no nome do Senhor Deus dos Exércitos. E o Senhor te dará vitória, o Senhor interage com você, o Senhor entra em parceria com você. Saiba que o Senhor vai usar homens e mulheres para representar o reino de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então vá em frente, estabeleça o reino de Deus, aonde você botar a planta dos teus pés. E não tema o homem, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim Davi deixou de ser pastor de ovelhas e se tornou um oficial do exército de Israel. E Deus foi honrado através da vida de Davi. E passou os anos e Deus cumpriu a promessa na vida de Davi. Se tornou rei de Israel, se tornou o maior rei de Israel. Quarenta anos ele reinou em Israel e ele levou o povo a Deus e abençoou a sua nação. E convidou o Senhor para reinar em Israel. E assim Israel prosperou no reinado de Davi. Você pode convidar Jesus para ser Senhor da sua casa, ser Senhor do seu trabalho, dos seus negócios, dos seus projetos. E Deus abençoará, Deus prosperará o trabalho das tuas mãos. Porque aquele que confia no Senhor está seguro. Mas aquele que confia no homem, esse que está debaixo do jugo do homem. Esse está debaixo da subserviência do homem. Mas a Bíblia fala, amados, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que você diga, a minha casa é do Senhor. E a minha casa tem a bênção do Senhor. Eu tenho a provisão do Senhor. Então confia no Senhor. A Bíblia fala, bendito varão avarou que confia no Senhor. Mas maldito é o homem e a mulher que confia no homem. E faz da sua carne mortal o seu braço e se aparta de Deus. Então confia no Senhor. Porque a Bíblia fala, quem teme ao homem arma ciladas. Mas aquele que confia no Senhor está seguro. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram. Eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. Que o Senhor traga segurança, Pai. Que os teus filhos enfrentem os problemas. Mas olhando pra Jesus. Invocando Jesus pra que ele venha, ó Deus, participar das nossas vidas, Pai. Porque é ele que vai pleitear nossa causa. É o Senhor que vai nos dar vitória, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer cura pras famílias, Pai. Restaura os relacionamentos rompidos. Restaura, Pai. Restaura os relacionamentos, Senhor, com os filhos, Pai. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai, eu te peço, Senhor, abre as portas de emprego pra aquele que tá desempregado. Senhor, cura aquele que tá doente. Eu te peço, traga a paz pra aquele que tá com a alma oprimida, Senhor. Eu abençoo teus filhinhos. No nome de Jesus, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu peço pra vocês, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, eu ficarei muito honrado ter vocês como meus seguidores. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo por vocês. Shalom Adonai, a paz do Senhor.